É verdade, eita, é verdade É verdade, eita, é verdade É verdade, eita, é verdade É a coleção sem fim Liga só pra o cartucho aré Que eu vou jogar Com amor, emoção É no Mega ou no Ness Até encontrar O nosso destino Nesse ciclo Nesse Mega sem fim Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo E esse é o último Unbox do ano O último item de prostituição De 2019 Queria agradecer a vocês Que acompanharam durante o ano inteiro As nossas aquisições Do colecionador Proporcionando alegria E conhecimento Mostrando novos itens E os itens que chegaram esse ano Olha aí, emoções fortes Podemos sentir Teve item bom Item mais ou menos Item da hora O importante é a gente estar colecionando E se divertindo Se alegrando E compartilhando E estamos ali Já ali com o último Unbox do ano Gente Ainda vou falar pra vocês Já no próximo vídeo Hoje é dia 30 de dezembro Já no próximo vídeo Do colecionador Eu vou estar abrindo Controle Imaginar Pro Pad Contro do Mega Drive Que é o primeiro controle Com telinha LCD Programável Tá imperdível Olha, cara Eita porra, mano Olha Sentiu, né Olha, de novo De novo Sentiu, né Emoções fortes Até brilha Olha isso aqui Emoções fortes Podemos sentir aqui agora Tramontina Hashtag Põe no comentário Tramontina, mano Vamos lá E aí O que será Que eu comprei aí Pra O último item de 2019 Né Como eu sempre faço Revisão da caixa A caixa Ela veio Amassada De novo, né Aqui, ó Nas pontinhas Foi amassada Da caixa, né Então Parece que ela caiu Sofreu uma queda Então, pessoal Foi enviar alguma coisa No mercado livre Nos correios Em algum lugar Embala bem embalado, mano Porque se você embalar É mal embalado O correio faz o resto, mano E deixa Deixa eu ver Não Eu ia cortar Isso aqui Não vou cortar Isso aqui, não Eu vou cortar Aqui pelo cantinho Aqui, ó Ó Ó Ó O último item Do colecionador, mano E olha E olha que ano passado Todo ano eu faço O último item De prostituição De 2018 2019 Né E esse aqui, ó Tô calmo Eu acredito Que muita gente Não vai gostar Desse item, né Mas tudo bem, né Bom Vendedor Enviou bem embalado, tá Pelo menos isso Ó Opa Ó Ó Ó Ó Ó Ó Controler da Genesis Né Fabricado pela Tomé Olha aí, ó É um controle simples Tá É Essa Tomé Ela já vem produzindo Alguns controles de Mega Drive Né Já tem muito tempo Inclusive eu tenho Alguns acessórios Da Tomé Eu não sei quais Que eu tô vendo aqui No quarto aqui agora Mas deixa eu ver Aqui enquanto vocês Dão uma olhadinha nele aqui É Tomé, Tomé, Tomé É um cabo que eu tenho Da Tomé Eu não tô lembrado Onde é que tá esse cabo Mas eu tenho ele E eu vou achar ele Mas tô calmo Caramba Eu não sei onde tá o cabo, mano Mas eu tenho o cabo Ele na caixinha Deixa eu ver Rapaz O cabo sumiu, mano Evaporou, mano Mas eu vou achar ele E vou mostrar ele No próximo vídeo Que esse vídeo, mano Vai ser forte, mano Ah, tá ali, ó Ah, agora sim Eu achei, ó Bom, controle bem simples, tá Tá lacradinho, tá, gente Emoções fortes Né E... Opa Não tá lacradinho, não Não tá lacradinho, não Porque, ó Ele foi aberto, ó Alô, vendedor Emoções fortes Podemos sentir, ó Em cima tá aberto Embaixo não tá aberto Né Eu nem abri ele Eu gosto dos bagulhinhos lacrados Né Mas Vamos ver se ele tá lacrado Bom, aqui, ó É... Tá dizendo aqui Que... Que é um plástico De... De um plástico Não diz muita coisa Sobre o plástico, não Né Um lacre bem vagabundo Né Então vamos abrir aqui O controle Né Já vou dar minhas considerações Já sobre ele também Olha aí, ó Bom Controle da Tomé Ele tem uma origem pirata Né E ele é pirata Não, ele não é pirata Ele é de uma empresa Especializada, tá Que faz controle Igual os controles pirata, né Pelo valor que eu paguei Ele não inspirava Uma qualidade boa O direcionalzinho dele é bom Só que os botões Ele balança Olha isso aqui, mano Não, olha esse controle aqui Esse botão aqui Olha, olha, olha Parece que tá doente Isso aqui, mano Hashtag Põe no comentário, filho O botão tá doente, mano E bem levinho Bem simples O cabo, acredito Deve ter um metro e meio Né Também de qualidade Simples, né Aí Um controle quase piratinho Um controle pirata Como última aquisição Do ano de 2019, mano Ah, colecionador Caramba Você coleciona controle pirata? Sim, por que não? Tudo que é de Mega Drive Me agrada E desde os mais caros Aos mais baratos Desde os mais simples Aos mais raros, né E nós vamos ao encontro Do mais raro, né O problema é Onde é que eu vou colocar Esse controle ali agora? Espaço não tem, mano Acabou o espaço Ah, rapaz Ó Se eu passar a mão nas costas Já era, filho Agora vai, filho E eu vou ter que encaixar ele aqui Ó Essa aqui é uma prateleirinha Número 2, né Que eu não queria fazer ela Mas acabou que ela já existe Já E já existe há muito tempo, né E é isso, galerinha Vou ficando por aqui Esse foi o último Unbox De 2019 Minha última aquisição Ah, olha o controle que eu falei Eu também tenho o cabo da Tomé Que é da mesma empresa ali, ó Tá vendo? Deixa eu até colocar aqui de lado Pra vocês Pronto, esse cabinho aqui Que eu tenho aqui Já tenho dois itens dela Eu acho que eu devo ter até um outro Mas por hora eu tô de raibã ainda E eu não vou conseguir achar Deixa eu ver aqui Não, aquele ali é Ah, aqui, ó Ali, ó Disfarçado aqui, ó Esse aqui é um Gênesis, né Inclusive tem a mesma qualidade Mas é caixinha diferente Que fez eu comprar duas edição Mas os caras é sujo, mano Olha aqui, ó Rapaz, ainda começa a olhar aqui Começa a chave Olha aí, mais um aqui, ó Rapaz, eu tenho três da Tomé Eu acho que Eu acho que eu ainda tenho mais, hein Vem comigo, mano É, eu vou fazer um tour aqui na coleção Deixa eu ver Ó, olha aí, ó Olha aí, ó Mais outro, mais outro Esse aqui é um AV Esse aqui é um AV de dois Ah, não Aquela ali é caixinha igual, né É caixinha igual Olha aí, eu tenho dois daquele ali Então esse aqui tá ocupando espaço Vou jogar essa aqui fora Enfim Eu acho que ainda tenho mais, hein Só fazer um tour aqui na Zacha, filho Ali é da Retrobit E... É, acho que é isso Vou ficando por aqui, galerinha Um forte abraço Deixa eu ver Pera aí Não, aquele ali não Um forte abraço pra todo mundo Que curtiu, que acompanhou Teve zintes que foram muito tops esse ano Mas teve zintes também que foi meia boca igual esse, né Mas independente de ser É... Uma coleção é feita de um todo, né Então, da mesma maneira que esse item é importante Todos aqueles itens são importantes Esse também é Porque é assim que é o colecionismo, né A gente tem controle ali de... 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 De dois mil real Mas também tem um controle de cinquenta contas E é isso Mega Drive O passado É agora